Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, Daniela Souza com Guardia Health. No mês das mães, o governo de São Paulo destaca a importância do parto normal como opção segura e saudável. Em parceria com a Secretaria de Saúde, implementa um novo incentivo financeiro, pagando até 400% a mais para partos realizados em entidades filantrópicas conveniadas ao SUS. A mudança visa promover a prática de partos naturais, priorizando a saúde da gestante do bebê. Com a atualização dos valores no programa Tabela SUS Paulista, desde janeiro, os pagamentos para parto normal aumentaram em 400%. Apesar do aumento também para as cesáreas, o destaque está na valorização do parto natural. A OMS recomenda que apenas 15% dos partos sejam cirúrgicos. A pasta da saúde destaca os benefícios do parto normal, como o menor risco de infecções e recuperação mais rápida. O programa de imunização do pré-natal e do nascimento e a Tabela SUS Paulista são iniciativas que visam melhorar o atendimento obstétrico e promover uma cultura de parto mais humanizado e seguro. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto